Gilmar Vieira de Souza, contador. Wesley Gomes da Silva, ex-vigilante penitenciário temporário. E Ismael Severino da Silva, policial militar reformado. Investigações apontaram que esses três homens são suspeitos de se passarem por policiais civis para roubar carros em falsas abordagens policiais. Gilmar já havia sido preso em outubro do ano passado, na primeira fase da operação Falsos Policiais, mas ganhou a liberdade. Os criminosos preferiam carros antigos, como esse aqui. E na maioria das vezes, as vítimas eram pessoas humildes. Na hora da abordagem, eles alegavam que o veículo estaria sendo utilizado para cometer crimes, como homicídios e também assaltos. A vítima, por sua vez, ficava com medo de procurar uma delegacia. Os carros tomados pelos criminosos eram vendidos e geralmente iam parar em fazendas ou chacras, longe da cidade. E lá eram utilizados. Conseguiu anunciar esses veículos na OLX, pelo Facebook, conseguiu vender esses veículos. Em um dos casos, a polícia conseguiu recuperar esse veículo que estava em uma zona rural. A pessoa que comprou o carro foi indiciada por receptação. O trio ainda é suspeito de extorsão e roubo de um carro modelo Celta, ano 2008. O crime teria acontecido em março do ano passado. Durante a operação, foram apreendidos distintivos falsos, armas e até os celulares das vítimas. Eles tinham, obtinham informação privilegiada, no sentido de que havia tido alguma compra e venda de um veículo lá em Aparecida de Goiânia. Essa informação vinha normalmente de um garageiro ou de uma pessoa que estava com o veículo e conseguiu vender para uma terceira pessoa. Eles conseguiam essa informação dessa compra e venda desse veículo e então abordavam a pessoa que havia comprado o veículo naqueles dias. A Polícia Civil alerta a população que em caso de abordagem policial ou apreensão de veículos que procurem a delegacia de furtos e roubos para fazer a denúncia. Mesmo que o veículo tenha alguma irregularidade administrativa junto ao Detran, que se ele foi, se alguém se passou por policial, que ele compareça sempre na delegacia para verificar essa situação. Realmente é policial, realmente esse veículo foi apreendido de forma legal.